Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 18 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre realidade virtual. Quem vem acompanhando esse mercado sabe que a plataforma SteamVR da Valve só tá disponível para o HTC Vive, que roda no Windows, mas isso tá prestes a mudar. Um engenheiro da Valve disse que eles estão trabalhando numa expansão da compatibilidade do SteamVR para Linux e também até para o MacOS, e que eles devem lançar isso oficialmente nos próximos meses. E o assunto agora é o Twitter, que numa manobra que é o perfeito retrato tragicômico da situação atual da companhia, lançou QR Codes para que as pessoas possam escanear e adicionar umas outras lá na rede. A ideia é que esses QR Codes sejam inseridos em sites e até em transmissões de TV, facilitando a ação de adicionar um usuário por meio dessa tecnologia que foi lançada há quase 20 anos e que até hoje ninguém usa. Ainda sobre o Twitter, eles lançaram lá para Android TV aquele aplicativo de streaming de vídeo que eles anunciaram não faz muito tempo. Esse é aquele app que tem uma transmissão de vídeo de um lado da tela e um feed de tweets relativos àquele evento do outro lado. E enquanto isso, na App Store, o app oficial do Twitter foi atualizado e agora ele é compatível com as notificações expandidas do iOS 10. Agora, quando você recebe um tweet com uma imagem, por exemplo, dá para expandir a notificação e já vê a foto inserida ali sem ter que abrir o app, além de ter acesso aos botões de curtir e de retweet que já existiam antes. Agora, atenção você que ficou empolgado com o computador Surface Studio que a Microsoft anunciou no mês passado. O The Verge publicou um review bem completo do computador e vale a pena você tirar uns minutos do seu dia para dar uma espiada. Eles exploram não só o computador em si, como também os periféricos dele, incluindo a Surface Dial que deixou todo mundo de boca aberta lá no dia do anúncio e eles aproveitaram para fazer um vídeo retratando toda a experiência que, por sinal, também ficou bem legal. Ainda sobre a Microsoft, deixa eu comentar rapidinho que ela liberou uma prévia do Visual Studio para a Mac, que ela anunciou oficialmente nesta semana. Se você quiser baixar o programa, o link está aqui na descrição. Já uma outra coisa que a Microsoft lançou ontem, por enquanto só para iOS e só lá na App Store americana, ainda por cima, o que é uma pena, foi um app de acessibilidade para quem tem daltonismo. O nome desse app é Color Binoculars e ele tem uma série de filtros feitos para cada tipo de daltonismo e que ajudam o usuário a conseguir identificar determinadas cores com a ajuda do telefone. Esse app é fruto da equipe Microsoft Garage, que é uma área meio experimental lá dentro da companhia e o negócio agora é torcer para que ele vire um produto oficial e seja lançado em outros países e também em outras plataformas. Agora o assunto é o LinkedIn, que foi bloqueado lá na Rússia depois que a empresa não cumpriu a lei de armazenar os dados dos usuários russos em servidores dentro do país. Essa é uma lei que, no final das contas, serve para facilitar a vida da Rússia quando ela quiser obrigar o site a repassar dados de algum usuário específico e é uma prática cada vez mais comum em países que acham que esse tipo de lei ajuda a resolver alguma coisa. Ontem o Instituto Gartner publicou um relatório sobre as vendas de celulares na China nos últimos três meses e mostrou que quem se deu muito bem com o desastre do Galaxy Note 7 foram os fabricantes domésticos de smartphones. Eles mostraram que, enquanto as vendas da Samsung caíram coisa de 4,5%, as vendas da Oppo, da Huawei e da BBK subiram, chegando a dobrar em alguns casos. Agora, o relatório que está aqui na descrição, caso você queira ler, mostrou que ainda assim a Samsung continua em primeiro lugar e é seguida nessa ordem pela Apple, pela Huawei, pela Oppo e pela BBK. Agora o assunto é o Facebook, que comprou mais uma startup de reconhecimento facial. A compra da vez foi a empresa Faciometrics, que começou como um projeto de universidade e hoje eles têm um produto chamado Interface, que usa a realidade aumentada para aplicar elementos no rosto do usuário, tem algoritmos que medem as emoções de alguém com base nas expressões faciais, detecta distrações ao volante e por aí vai. Nem o Facebook nem a Faciometrics quiseram divulgar os valores envolvidos na aquisição, mas tá aí mais uma tecnologia impressionante de câmeras inteligentes que agora pertence ao Facebook. Ainda sobre a empresa, ontem pintou uma matéria lá no Financial Times dizendo que eles decidiram paralisar o repasse de informações do WhatsApp para o Facebook em toda a Europa. Essa decisão vem depois do Facebook ter entrado na mira da Comissão Europeia por ter implementado esse repasse de dados de um jeito meio estabanado, meio sacana, e eles resolveram parar tudo e recomeçar dados zero para implementar isso de um jeito um pouco menos abusivo. Ponto para a Europa que peitou o Facebook com isso aí e azar do resto do mundo que aceitou numa boa e tá pagando por isso com os próprios dados. E falando em tretas com a União Europeia, o Sundar Pichai vai se reunir hoje com o diretor do órgão regulador do mercado do conglomerado para tentar evoluir a solução do impasse que vem atingindo o Google por ali. Quem acompanha o loop matinal sabe que o Google vem sendo acusado lá na Europa de prejudicar a concorrência, tanto com os apps que vêm embutidos no Android, quanto com a promoção das próprias ferramentas em resultados de busca, e o Sundar Pichai foi até lá para conversar com essa galera pessoalmente para tentar desatar esse nó. Ontem o Airbnb anunciou oficialmente aquela plataforma Trips, de guia de turismo, que eu comentei aqui dia desses. O Airbnb Trips vai listar lugares e experiências bacanas em mais de 50 cidades pelo mundo, mas para o lançamento só 12 delas vão estar disponíveis lá na plataforma, dentre elas Paris, Londres, Tóquio e São Francisco. A plataforma vai trazer vídeos, imagens e textos com preços e a opção de reservar uma visita, experiência ou restaurante, e isso tudo vai aparecer no próprio app do Airbnb, que foi atualizado ontem e logo depois do anúncio. Agora deixa eu dar uma dica bacana para você que é fã de Harry Potter e está empolgado com a estreia do filme Animais Fantásticos e Onde Habitam nesse fim de semana. Pintou lá na App Store e no Google Play um jogo de investigação com a temática do filme, e nele você tem que encontrar diversos objetos escondidos nos cenários bagunçados, e com isso e com os feitiços também se ajuda a solucionar mistérios. O jogo, que é muito legal por sinal, foi batizado de Animais Fantásticos, Casos do Mundo Mágico, e ele é gratuito. Você encontra os links de download dele aqui na descrição. E o assunto agora é a Apple, e a má notícia de que ela acabou com a divisão de automação dos sistemas da companhia e mandou embora o Sal Sagonian, que andava meio quieto ultimamente, mas foi uma das pessoas mais importantes para a evolução do macOS nos últimos 20 anos. Perguntado sobre o futuro do Apple Script e do Automator, que foi aquela ferramenta de sequência automática de tarefas que o Sal criou para a Mac, ele falou que agora essa é uma pergunta que tem que ser feita para a Apple e que essa é a hora de quem vê utilidade nesse recurso se manifestar, porque a coisa não está muito promissora. Ainda sobre a Apple, olha isso que legal. Ontem ela anunciou que entre os dias 5 e 11 de dezembro, ela vai oferecer workshops gratuitos de programação em todas as lojas delas ao redor do mundo. O foco desses workshops vai ser a linguagem Swift, e se você quiser saber mais sobre isso, é só seguir o link que está aqui na descrição, mas faz isso rápido, porque as vagas são limitadas. E enquanto isso, lá na Bloomberg, pintou uma matéria dizendo que a Apple vem considerando cortar para 15% a taxa da App Store para apps que oferecem serviços de streaming de vídeo. Esse corte seria uma forma da Apple de se aproximar dessas plataformas, já que esse é um dos mercados mais rentáveis do mundo hoje em dia. E já que eu estou falando sobre informações não confirmadas, deixa eu comentar mais duas delas aqui. A primeira veio do Business Insider, que diz que a Apple está estudando formas de implementar a realidade aumentada na câmera do iOS, e a segunda, na verdade, é uma patente, que prevê a integração da Siri à iMessage para funcionar igual ao bot do Google no Halo, que reserva restaurante, vê horário de cinema e por aí vai. E por último, sobre a empresa, pintou a informação de que a Apple pediu para a Foxconn e para a Pegatron analisarem a viabilidade de passar a fabricar iPhones lá nos Estados Unidos. Esse pedido é uma resposta da Apple à ideia do Donald Trump de que as empresas americanas têm que ser obrigadas a fabricar os produtos delas nos Estados Unidos, e segundo o jornal Nikkei, nem a Pegatron e nem a Foxconn ficaram muito felizes com essa ideia. E por último, vou falar sobre a Samsung, que anunciou ontem a chegada dos celulares Galaxy J7 Prime e J2 Prime aqui no Brasil. O J2 Prime custa R$ 800,00 e tem uma tela HD de 5 polegadas, processador quad-core, câmeras de 8 megapixels atrás e 5 megapixels na frente, 1,5 GB de RAM, 8 GB de espaço expansível de até 256, e bateria de 2.600 mAh. Já o J7 Prime tem tela HD de 5 polegadas e meia, processador octa-core, câmera traseira de 13 megapixels e frontal de 8 megapixels, as duas com abertura de 1,9, 3 GB de RAM e 32 de espaço expansível para até 256, e bateria de 3.300 mAh. Ele vem com leitor de impressão digital e vai chegar custando R$ 1.600. É isso aí galera, o Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial.loopinfinito.net para a gente conversar. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!